Como corrigir aqueles que erram? Sim, porque não é cristão abandonar as pessoas aos seus próprios erros, não. Precisamos fazer tudo o possível para trazer essas pessoas para a luz. Acontece que no evangelho de hoje, Jesus está exortando os seus discípulos e os seus apóstolos que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo assim, fulano merece uma boa correção. Mas qual o espírito que está movendo esta atitude? É um espírito de quem de fato deseja salvar esta pessoa? De quem deseja que esta pessoa possa frutificar em toda boa obra? Ou é com um espírito de vingança, de indignação? No evangelho de hoje, Jesus vem nos trazer então uma orientação precisa e segura. Se é verdade que nós devemos corrigir os nossos irmãos que se encontram no erro, é também verdade que nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Réssede e uma alegria enorme acolher você aqui na meditação diária da Palavra de Deus, neste encontro com Deus que tem mudado a vida de milhões de pessoas e com certeza mudará a sua também. Por quê? Porque há poder na Palavra de Deus. Antes de proclamar este evangelho, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Verifica se você ainda não está inscrito, se não, clica neste botão abaixo do vídeo e inscreve-se. Assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui e sempre que nós entrarmos para rezar, saiba que o seu nome e que as suas intenções estarão em nossas orações. Então, se inscreva já. Vamos ao evangelho, então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 51 aos 56. Quando estavam para se completar os dias de sua elevação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou, então, mensageiros à sua frente, tendo partido, entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem. Os samaritanos, porém, não o receberam porque demonstrava estar a caminho de Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, veja, Jesus está aqui a caminho de Jerusalém e pede que os seus discípulos vão à frente para encontrar um lugar onde eles possam repousar, onde eles possam permanecer ali um pouco naquele caminho que estão trilhando. Acontece que os samaritanos não se dão com os judeus. Percebendo que eles estavam indo à Cidade Santa, então, negaram hospedagem, negaram acolher Jesus e os seus discípulos. E veja, diante daquela recusa, o que é que Tiago e João fazem? São impelidos, então, no impulso, eles dizem, quer que mandemos, então, descer fogo do céu? Veja, para que eles sejam destruídos? Meus queridos, quantas vezes, diante de um erro, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe, de um colega de trabalho, de alguém que está sob a sua autoridade, digamos, então, assim, talvez, naquele momento, você é levado também a uma atitude semelhante a essa. Destruir. Tamanha indignação diante daquele erro, diante daquela situação, que você é impelido exatamente a uma atitude como essa. Veja, Tiago e João queriam destruir os samaritanos diante da recusa em receber Jesus. Mas nós nos lembramos aqui de um outro episódio em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Aquela mulher, a princípio, resiste ao Senhor. Mas com amor, com a profunda caridade. Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Jesus vai tocando o mais profundo do coração daquela mulher. E com amor, Jesus consegue a sua conversão. Jesus consegue a colhida no coração dela. Lembra? Está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 4, quando Jesus, então, pergunta àquela mulher, se conhecesses... Jesus diz àquela mulher, se conhecesses o dom de Deus. Jesus provoca. E Ele tem uma resposta positiva da parte dela. De tal modo que, aquele momento, aquela passagem termina com aquela mulher que sai para anunciar. Anunciar que encontrou o Senhor. Anunciar Jesus para os demais. Veja, nós temos aqui duas situações em que essas pessoas se encontram no erro. Mas a maneira de alcançar a conversão dessas pessoas é proposta de maneira totalmente diferente. Por isso, Jesus vai corrigir os seus discípulos, os seus apóstolos, e vai dizer, vai repreendê-los. Não, não é dessa maneira que nós conseguimos conquistar o coração das pessoas. Não é dessa maneira que você vai conseguir trazer essa pessoa que está na escuridão para a luz. É verdade, meus queridos, que muitas vezes o coração está tão fechado que palavras não alcançam. E a única coisa que vai nos restar a fazer, e talvez seja o mais importante, certamente o mais importante, é a oração, é a intercessão, é oferecer sacrifícios. E quando então se tornar, aquele coração abrir a menor brecha, aí sim, aquela palavra pode entrar, aquela palavra pode ser lançada. Jesus vai então, em outras palavras, e está dizendo aos seus apóstolos, eu não vim para condenar ninguém, eu não vim para destruir essas pessoas, mas eu vim para salvá-los. Eu vim para convertê-los. Eis o tempo da misericórdia. Virá o tempo da justiça, mas eis o tempo da misericórdia. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, não é? Fulano precisa de uma boa correção. Esta boa correção vai ganhar o coração do teu irmão? Esta boa correção traz a ele a oportunidade de vir para a luz? Ou é apenas uma... um colocar a indignação, a sua indignação para fora? A ira para fora? Não é? Outro dia, pregávamos exatamente sobre esse tema, que eu fazia uma pregação, corrigir com ternura, e eu comecei dizendo que corrigir é um dever do cristão. É uma obra de misericórdia espiritual. Corrigir aqueles que se encontram no erro. O Senhor espera isso de mim e de você. Espera isso de nós. Que não nos calemos, que não sejamos omissos diante dos nossos irmãos que se encontram no erro. Contudo, corrigir com ternura, com caridade, com amor, ou indignar-se, não é? ou destruir com indignação, com ira. Palavras que seriam melhor não serem ditas. Palavras envenenadas, malditas, que têm essa força de acabrunhar, abater, desanimar a pessoa ainda mais. É isso que o Senhor hoje, então, está aqui nos ensinando e dizendo, corrigir sim, mas com caridade. Corrigir sim. E quantas vezes Jesus corrigiu, inclusive de maneira enérgica. Jesus expulsa os vendilões do templo, mas o que rege todas as ações do Senhor, o princípio, ou melhor dizendo, o Espírito que move todas as palavras e ações do Senhor, é esse Espírito que deseja, então, salvar. É a caridade, é o amor. Quando uma mãe precisa ser mais enérgica com o seu filho, inclusive, às vezes, vai ficar uma semana sem TV, vai ficar uma semana sem um aparelho celular, mas ela está fazendo isso quando ela faz isso porque ela ama e ela quer salvar esse filho. É isso aqui que nós precisamos estar atentos. Sabe por quê, filho? Porque isso não está sendo bom para você. Isso não está sendo positivo para você. Muitas vezes o filho não vai entender no primeiro momento, mas aquela mãe sabe que ela está fazendo para o bem do filho, que ela quer salvar aquele filho. Qual o princípio que rege, qual o Espírito que governa a sua atitude? O Espírito de quem deseja verdadeiramente salvar, de quem ama. Não é quem está colocando para fora a sua ira ou a sua indignação, não. Mas de quem deseja salvar. De quem deseja a conversão deste outro. É o que Jesus, então, nos ensina. Veja que palavra poderosa. Como corrigir? Imbuídos deste Espírito. Deste Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de caridade. Eu quero a tua salvação. Eu quero a tua conversão. Eu quero que você saia dessa escuridão para a luz. E isso aqui é totalmente diferente. É o que Jesus fez com a Samaritana. É o que Jesus fez tantas vezes ao longo do Evangelho. Não, não, Tiago. Não, João. Eu não quero destruir. Eu quero conversão. Eu não quero destruir ninguém. Eu quero a conversão desta pessoa. Isso é totalmente diferente. Eu não quero destruir. Eu quero a conversão deste coração. Amém? Vamos, então, nos recomendar a Santíssima Virgem Maria e nessas três Avemarias que rezamos aqui na palavra todos os dias, pedindo a perseverança final. Eu quero trazer também todos os inscritos neste canal. Você que se inscreveu hoje. Todas as intenções que você traz no seu coração. Queremos interceder agora pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, filha, Deus abençoe você. Compartilhe esta palavra e até amanhã no nosso encontro diário com Deus. Eu te espero aqui. Amém. 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 Amém.